Aqui nós temos a casinha dos numerais, 119. Então, nós vamos aprender hoje outros números, tá? Uma sequência 9, tá? Então, aqui nós temos 119. Vamos lá. Depois do 119, vem o 120. Então, 120. Vamos puxar aqui e vamos formar 120, certo? 120. Depois do 120, vem 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e o 129. Então, vamos lá, filho.